Assim como a Juma, a Guaporé é um dos últimos lançamentos da ECAS. Uma isca perfeita que já deu muito resultado nas Matrinchãs, lá no Rio São Benedito. E dá só uma olhada no trabalho dessa isca. Recolhimento contínuo, uma isca extremamente equilibrada, gente. Dá só uma olhadinha. Vou arremessar de novo. Tem a impressão aí que ela trabalha na faixa do meio metro, entre 40 centímetros e 50 centímetros. Uma profundidade muito boa, um peso bom de arremesso. E para trabalhar essa isca, a gente está usando aqui a Advance 3 até 14 libras. É a nossa carretilha Calypso. Vamos lá. Trabalho de toques, fundamental para provocar o peixe. Nado errático. Paradinhas. Novamente. Trabalho de toques. E paradinhas. E pessoal, a gente não pode esquecer que as iscas AICAS, na maioria delas, tem esse barulho, esse ruído dentro delas. Olha. Esse aqui é o chamado Ratling. São pequenas esferas. Algumas mais barulhentas, outras menos barulhentas. Às vezes o peixe quer mais provocação, ele quer mais barulho. Isso embaixo d'água propaga de forma absurda. Então, às vezes mais lento, às vezes mais rápido, mais barulho e menos barulho. Essas são as iscas AICAS. Tchau. 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 Tchau.